Fala galera, muito bem-vindos, Rafa Volce aqui. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 curiosidades do Boeing 737-NG. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha aí e dá uma olhada na playlist que eu estou fazendo sobre o 737, tem bastante coisa interessante, beleza? Então vamos lá. A primeira curiosidade sobre o Boeing 737 está aqui no overhead e eu quero falar sobre esses 4 painéis aqui de cores diferentes. Nós temos o overhead inteiro aqui nessa cor cinza, porém existem 4 painéis aqui que são diferentes dos demais, que é o painel de combustível, o painel elétrico, o painel hidráulico e o painel de pressurização, o painel de sistema pneumático. Por que esses painéis são diferentes? Simplesmente para facilitar a visualização dos pilotos nos sistemas essenciais de voo do avião. Então nós temos combustível, claro, se a gente tiver um problema de combustível, teremos um problema grave. Parte elétrica, parte hidráulica e parte de pressurização. Todos os outros sistemas que nós temos aqui, eles são importantes, claro, mas eles não são sistemas essenciais. Por exemplo, nós temos aqui os aquecedores da janela, do para-brisa. Se por acaso um desses sistemas aqui estiver inoperante, não é o fim do mundo. O avião vai continuar voando, não afeta em nada a performance, principalmente do avião. Se nós perdemos aqui um sistema anti-ais, por exemplo, e não estamos em condição de gelo, também não tem problema nenhum. Não vai afetar a performance do avião. Porém, qualquer um desses sistemas aqui que a gente perca, se a gente perder combustível, perder hidráulico ou perder alguma bleed aqui, por exemplo, isso vai afetar diretamente a operação do avião. Fora isso, esses painéis também estão ligados a alguma coisa do motor do avião. Então significa que, se caso eu perca um motor, todos esses sistemas serão afetados. Todos os sistemas brancos aqui serão afetados. Os outros não serão. Bem como, se eu puxar aqui a alavanca de combate ao fogo, se eu puxar essa alavanquinha aqui, ela tem três movimentos. O primeiro é para cima, quando você puxa a alavanca. O segundo é para a esquerda ou para a direita, tanto faz qual vai vir primeiro. E o terceiro é para o outro lado. Quando você puxa a alavanca, há uma grande chance já, caso você esteja atendo fogo, quando você puxar a alavanca, há uma grande chance já desse motor parar de pegar fogo. Por quê? Quando você puxa essa alavanca, você vai fechar todos esses sistemas brancos aqui que a gente comentou. Você vai cortar aqui a parte de alimentação de combustível do avião, você vai desconectar o gerador, você vai desconectar aqui a válvula da parte hidráulica, e você vai desconectar também a bleed aqui. Então, a chance de você conseguir apagar esse motor só puxando essa alavanca, já é muito grande. Caso não apague, você vai puxar e após, gira um segundo para um lado, não apagou, um segundo para o outro, você vai descarregar as garrafas ali de extintor. Então, essa é a primeira curiosidade, os painéis brancos do overhead do Boeing 737. A segunda curiosidade do Boeing 737 são essas travinhas aqui, na alavanca de flap. Percebam que, na alavanca de flap, nós temos esses dentinhos, e na posição 1 e posição 5, nós temos esse dentinho para cima. Como que funciona o flap do avião real? Você levanta ele e traz ele para trás e solta. Ele tem uma mola, que quando você solta, ele cai aqui no buraco. Desse jeito que está acontecendo. Eu solto o flap e ele cai nesse buraco. Se eu pegar o flap aqui da posição 2 até a posição 10, por exemplo, eu estou aqui na posição 2, eu posso puxar o flap para cima e trazer ele até a posição 10 e soltar. Não tem problema. Inclusive, quando você vem aqui para o flap 1, normalmente a gente pula o flap 2, você vai tirar ele aqui do flap 1, pular o flap 2 e jogar ele direto no flap 5. É possível também pular o flap 10 na aproximação, então você tira ele aqui do flap 5, traz ele para o 15 e solta. Normalmente a gente pula o 25 também, então você traz ele do 15 e solta no 30. Porém, nessas posições de flap aqui, 15 e 1, ele tem justamente essa trava que é para você não conseguir passar direto. Você obrigatoriamente precisa parar em flap 15, parar em flap 1, aí você levanta, você tem que parar em flap 15, aí você levanta, aí você para em flap 40. Você não consegue passar direto. Por quê? Por que esses dentinhos aqui? Simplesmente porque flap 15 é o flap de arremetida do flap 30 e 40. Então, se você está na aproximação e vai iniciar a arremetida, quando você der o go around e toga lá e tiver que recolher o flap, o Pilot Monitoring simplesmente vai pegar a alavanca e empurrar ela para frente até ela travar. Quando ela travar, ele solta. Ele não precisa olhar para o flap para saber que ele está em flap 15. Então, é mais seguro de colocar o flap certo na hora de uma arremetida. E o flap 1 é o mesmo caso, porém, flap 1 é o flap de arremetida caso você esteja aproximando com o flap 15. Se você estiver aproximando com o flap 15 em uma situação de emergência, uma situação anormal, na verdade, ou por uma falha de motor, ou uma falha hidráulica que você não consegue acender os flaps até 30 ou 40, quando você precisar arremeter, a sua arremetida vai ser com o flap 1. Então, você está com o flap 15, o Pilot Monitoring vai agarrar o flapzinho lá e empurrar ele para frente até ele travar no flap 1. Soltou, está no flap certo de arremetida. Então, é para isso que servem essas duas travinhas aqui no flap. Terceira curiosidade aqui do Boeing 737-800, todo mundo sabe que a gente tem esse botãozinho aqui chamado Light Test. Quando você levanta ele para cima, ele acende todas as luzes do painel. Vira essa árvore de Natal aqui. Para que serve isso? Para os pilotos verem se não tem nenhuma luz queimada. Então, o cara vem aqui e começa a verificar e começa a ver se não tem nenhuma luz queimada. O que pouca gente sabe é que aqui dentro dessa joia, a gente chama isso de joia, existem duas lâmpadas, uma lâmpada do lado esquerdo e uma lâmpada do lado direito. Do lado de fora a gente só vê uma iluminação. Mas lá dentro, quando você puxa essa joia, essa capinha, tem duas lâmpadas. E isso a gente puxa com a mão mesmo. Caso você precise trocar uma lâmpada dessa, você puxa com a mão e aí você tem duas lâmpadinhas lá e você troca. E aí a curiosidade, além de ter duas lâmpadas, então você rapidamente vai perceber que tem uma luz queimada, porque ela vai estar meio acesa só, você pode trocar isso em voo inclusive. Como é que faz para trocar? Você vem aqui em cima, atrás desse painel aqui, atrás desse painel, você tira ele aqui, tem várias lâmpadas presas aqui de vários tamanhos para todos os tipos de luzes que você tem aqui. Vou colocar uma foto aqui dele aberto para vocês darem uma olhada. E aí você puxa isso com a mão, tira a lâmpada, coloca a lâmpada nova e coloca de volta. Simples assim. Deixa eu apagar isso aqui. Curiosidade número 4 do Boeing 737, ainda falando do overhead, uma curiosidade, essa é bem rápida. Percebam que aqui a gente tem um corte diferenciado aqui desse painel. Isso aqui é quadrado, isso aqui é quadrado, tudo é quadrado. Exceto esse cara aqui. Esse cara aqui, ele tem um cortezinho redondo. Por que este corte redondo? Porque as versões antigas do 737, elas tinham dois reloginhos aqui. Estou colocando a foto aí para vocês verem também. Então, se vocês olharem bem e repararem, o formato dessa cabine aqui, ele não é absolutamente nada diferente de um 737-300, por exemplo. Então, foi-se aproveitado o mesmo projeto, até por uma redução de custo. E aí você tem exatamente aqui o mesmo perfil, os mesmos painéis. É claro, tirando essa parte toda digital aqui da série NG. Mas se você pegar a alavanca do trem de pouso, é exatamente igual. Os suítezinhos aqui são exatamente iguais. Esses pitoquinhos são exatamente iguais. E aqui não é diferente. Então, para uma economia de projetos, acabou se mantendo esse mesmo corte aqui desse painel. Então, por isso que a gente tem essas curvinhas aqui, do 737-800. Não existe mais o relógio, mas ficou de herança aí para a nova geração do Boeing 737. Bom, e a última curiosidade aqui sobre o Boeing 737 é essa portinha aqui atrás, no chão. Essa portinha aqui, nada mais é do que o acesso às alavancas do trem de pouso de emergência. Ou seja, caso eu perca o sistema hidráulico, aonde o trem de pouso está associado, se eu perder o sistema hidráulico, eu não vou ser capaz de baixar esse trem de pouso normalmente. Normalmente, se eu baixar a alavanca aqui, não vai acontecer nada. Então, essa alavanquinha aqui, ela é utilizada para fazer esse movimento, para baixar o trem de pouso. Normalmente, você puxa um cabo de aço, você puxa, ela vem mais ou menos um metro para cima, e aí o trem de pouso cai por gravidade. O que pouca gente não sabe é que, a curiosidade relacionada a este item, é que se essa portinha estiver aberta, como ela está agora, a alavanca do trem de pouso não funciona. Então, é por isso que na hora lá do pre-flight, quando a tripulação chega na cabine, a primeira coisa que a gente faz é passar o pé aqui nessa portinha para ver se ela está fechadinha e travada. Porque se ela estiver aberta, não estiver travada desse jeito, esta alavanca aqui não vai funcionar. Você tem as indicações aqui do trem de pouso para baixo, em trânsito na verdade, porém, do lado de fora, nada aconteceu. Então, se essa portinha estiver aberta, aquela alavanca não funciona, tá? Nem para recolher e nem para guardar o trem de pouso. Se eu fechar a portinha, aí sim o trem de pouso funciona, tá? Vamos baixar o trem de pouso aqui pela alavanca de emergência, só para a gente ver como funciona, tá? Isso é feito com leitura de checklist, mas basicamente a gente vai colocar a alavanca do trem para baixo, e aí a gente vai puxar aqui uma de cada vez, ó. Vou puxar essa primeira. Vamos olhar lá fora. Olha lá. Vamos puxar a segunda. E vamos puxar a do nariz aqui, ó. E aí sim, lá no painel, conforme o trem vai baixando e travando, ele vai dando a indicação aqui de travado, ó. Certo? Se eu tentar recolher o trem, ó, não dá certo, não vai funcionar. Porque a portinha está aberta. Então, vamos voltar aqui a alavanca para baixo. E aí fica também uma observação, né? A partir do momento que você baixar o trem de pouso, numa situação de emergência como essa, você não recolhe mais. Então, isso vai comprometer bastante aí o nosso alcance de voo, né? Agora sim, ó. Vamos guardar o trem. Certinho. Vamos voltar aqui para a nossa navegação. E feito. É isso. Essas são os 5 curiosidades sobre o Boeing 737, que talvez você não soubesse. Se você tiver mais alguma curiosidade aí que eu não comentei, escreve aqui embaixo. Para eu dar uma olhada também. Se tiver alguma coisa que eu não citei, ou algum outro item que você tem curiosidade e queira saber, comenta aqui também. Eu vou responder com o maior prazer e quem sabe eu faço um outro vídeo aí sobre algumas curiosidades do Boeing 737-NG. Beleza? Obrigado. Obrigado por acompanhar. Obrigado pelo seu view. Deixa seu like. Compartilhe aí nos grupos. E um abraço. Até semana que vem no próximo vídeo. Tchau.